O meu momento parte 2 Bel, você tá me acostumando muito mal, assim Toda vez que você manda a magrela aqui pra casa Eu fico pra gritar, eu fico pra morrer E você mandou coisinhas que eu nunca tinha aprovado Eu tô louca, pão de queijo low carb E a nossa amada massa de couve-flor Sério, eu vou fazer hoje à noite, inclusive Eu não sei como agradecer, sério, sua linda Bel, eu acabei de comer o bolo de limão mais gostoso que eu já comi na minha vida Bel, pelo amor de Deus, me manda mais, me ensina a fazer Eu preciso comer um desse grande sozinha inteira, por favor Nós somos os cantores do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalando o seu sono De manhã nós vamos te acordar Nós somos os cantores do rádio De noite embalando o seu sono De noite embalando o seu sono De noite embalando o seu sono De noite embalando o seu sono